MÚSICA 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 Vibrai-nos ao Peste São Sebastião Vibrai-nos ao Peste São Sebastião MÚSICA Soldado fiel, guerreiro e valente Tocador das graças do homem potente Tocador das graças do homem potente Ó Marte de Cristo, ó Santo Barão Librai-nos a peste, São Sebastião Librai-nos a peste, São Sebastião Segui a carreira, ó anjo da luz Vim te defender a fé de Jesus Vim te defender a fé de Jesus Ó Marte de Cristo, ó Santo Barão Librai-nos a peste, São Sebastião Librai-nos a peste, São Sebastião Sendo prisioneiro com fortes amarrado Vem uma laranjeira de setas transpassadas Vem uma laranjeira de setas transpassadas Vim te 250, ó Santo Barão Arte de Cristo, ó Santo Barão Librai-nos a peste, São Sebastião Librai-nos a peste, São Sebastião Vestes na fé, tomastes assim Poupou Jesus que morreu por mim Poupou Jesus que morreu por mim Poupou Jesus que morreu por mim